Muita gente me pediu e eu vou fazer isso pra vocês, eu vou mostrar o meu treinamento novo, mestre do YouTube, por dentro pessoal, exatamente, eu vou entrar lá na tela do meu computador e vou mostrar pra você todos os módulos, tudo que você vai aprender com o nosso treinamento pra você se tornar um afiliado de sucesso, sem precisar ter canal do YouTube se você não quiser, porque a gente vai ensinar isso também, sem precisar ter autoridade, sem precisar ter inscritos, sem precisar ter nada disso e trabalhar com o YouTube, como? Você vai ver, trabalhando com influenciadores, então vamos lá pra tela do meu computador agora, que eu vou mostrar pra você direitinho, passo a passo e gente, se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 5 de julho de 2021, fica atento que dia 5 de julho a gente vai lançar o treinamento nosso, tá bom? Vamos lá pra tela do meu computador Estamos aqui dentro do nosso treinamento mestre do YouTube, eu vou mostrar pra você detalhadamente, passo a passo aqui, o que você vai aprender no nosso curso, tá bom? Começando então no módulo 1, que é a introdução, então aqui você vai ter uma aula feita por mim, mostrando o que você tem que fazer pra realmente absorver o conteúdo do nosso treinamento, colocar em prática e tudo mais, então assista essa aula, tá bom? Que é, comece por aqui Segunda aula aqui já é sobre o nosso Instagram de alunos, preste muita atenção nesta aula, porque gente, olha, é muito importante que você entre nesse Instagram, é um Instagram privado que somente alunos poderão participar, tá bom? Então não, a gente não vai deixar outra pessoa participar, se não alunos do nosso treinamento, por quê? Porque neste Instagram a gente vai passar conteúdo adicional, a gente vai fazer lives pra tirar dúvidas de vocês ao vivo, ao vivo, a gente vai sempre atualizar sobre as aulas, então gente, entre nesse Instagram Ah, mas como é que você vai saber se o cara é aluno ou não? Sim, você vai entrar no Instagram e depois você vai clicar aqui, ó, embaixo, formulário aqui, você vai preencher esse formulário, gente Então você só vai ter acesso a esse formulário se você for aluno, tá? Então aqui você vai preencher com o seu nome, qual e-mail você utilizou pra comprar o curso e qual arroba do seu perfil que quer ser adicionado lá no Instagram, tá bom? Então o arroba do perfil do Instagram, beleza? Aí belezinha você vai ter, só isso aqui gente, sinceramente, só se você comprasse, por exemplo, só o acesso a esse Instagram, já valeria o valor do treinamento Porque isso aqui, esse contato conosco é uma coisa assim que muita gente quer e não tem, um contato com top afiliados, com pessoas que realmente sabem trabalhar pela internet como afiliado Que já fatoraram mais de um milhão como afiliado, que é o meu caso, tá bom? Entendendo o jogo em detalhes, então aqui você vai entender perfeitamente, vai mostrar passo a passo como que vai ser a estratégia e tudo mais do nosso treinamento Como contratar influencer e tudo mais Meios de suporte, veja com atenção, então nesta aula aqui você vai aprender claramente como contactar o suporte em caso de dúvidas Então assista essa aula, a gente preza muito pelo suporte, você que já comprou qualquer treinamento pelo meu link de afiliado Você sabe que eu respondo a galera sempre lá pelo meu WhatsApp e tudo mais Aqui não vai ser pelo WhatsApp, a gente vai ter outros meios para suporte, porque senão não daria conta realmente Mas você sabe que eu prezo muito o suporte, então assista essa aula para você entender como você vai ter o nosso suporte Aqui ele vai mostrar o Michael, os primeiros resultados que ele teve com essa estratégia de contratação de influencers lá em 2014, 2013 Como fazer SERP Domination, você vai aprender aqui também e aqui ele mostra resultados em outras plataformas No módulo 2, considerações iniciais, humildade para aprender e arrogância para executar Gente, assista essa aula que você vai mudar a tua mentalidade, vai ter uma mentalidade empreendedora para você pôr em prática o nosso treinamento Roteiros para vídeos fáceis e rápidos que convertem, então aqui você já vai ver a prática, já vai começar a colocar em prática a bagaça, entendeu? Aqui você vai aprender a criar roteiros e vai ter roteiros prontos para você, a gente vai deixar no módulo bônus Roteiros prontos para você utilizar para a contratação de influencers, a gente vai mandar o roteiro para a pessoa Formas de vender de maneira eficaz, aqui então você vai aprender Módulo 3, primeiros passos, então como criar uma conta na Hotmart, como criar uma conta na Monetize e outras plataformas para filiação Wesley, eu já tenho conta na Hotmart, cara Gente, se você já tem, pula esse módulo Ah, mas então por que você colocou? Porque você sabe que existem pessoas que vão começar do zero com o nosso treinamento E se não é o seu caso, ok, mas você sabe que a gente precisa criar isso aqui porque a gente precisa abranger um público maior, tá bom? Então, essas aulas aqui, se você já sabe, você pula, se você não sabe, assista Módulo 4, o módulo 4 é a estratégia principal do nosso treinamento, não é à toa que tem 10 aulas aqui Garimpando produtos ocultos de alta conversão, coisa que ninguém ensina, tá bom? A gente vai ensinar você como garimpar produtos ocultos, ok? Instalando e cadastrando o VidKey, o que é VidKey? É um programa que você vai utilizar para que você vai conseguir fazer esse programa Melhorar o posicionamento dos seus vídeos, procurar influencers que tem bom engajamento e bom posicionamento e tudo mais, beleza? Eu estou falando bem rápido aqui porque, pô, senão daqui a pouco eu vou dar aula do meu curso aqui para vocês Como minerar bons influencers? Você vai aprender a achar bons influencers para você fazer uma parceria e vender Usando o Keyword Research Ninja, você vai aprender Como criar títulos impossíveis de serem ignorados? Isso aqui, cara, é muito importante, tá bom? A gente vai passar uma aula perfeita para você aqui sobre como criar um título que é impossível de ser ignorado Como criar uma descrição otimizada para SEO? Então, aqui você vai aprender a fazer a descrição do seu vídeo, que é o que fica embaixo do vídeo aqui Otimizada para ele ficar na primeira posição das buscas Que é o que, meu, você tem que estar nas primeiras posições para você vender Como criar thumbnail em poucos cliques automaticamente? Então, aqui, gente, você vai aprender a criar aquelas capinhas do YouTube de forma irresistível de ser ignorada, tá? São as capas que a gente cria e tudo mais Como usar as tags de forma correta? Usando o concorrente para forçar recomendação? Resumão do módulo aula principal Aqui ele vai fazer tudo isso que ele falou na prática Ao vivo para vocês Contratando um influenciador, colocando roteiro, pagando e tudo mais Módulo 5, criando sua estrutura Então, aqui você vai aprender como comprar um domínio fácil Adquirindo hospedagem de site Inserindo domínio e setando DNS Instalando Wordpress e plugin Print Link Usando o gerenciador de links Aí tem a alternativa 1 de gerenciamento de links E a alternativa 2 de gerenciamento de links Isso aqui é para você fazer remarketing Para você marcar pixel Para tudo isso, tá bom? Então, é importante também você ter isso aqui Módulo 6, adubação O que você vai aprender nesse módulo? Melhor horário para postar no YouTube E como fazer Black Hat gratuitamente Até isso a gente vai ensinar no nosso curso Você vai aprender 3 formas de fazer Black Hat Eu não vou explicar aqui para você o que é isso Porque é uma técnica Dá uma pesquisada aí no Google depois o que é isso, tá bom? Você vai ver que é uma técnica top aí Para você conseguir posicionar seus vídeos Módulo 7 Criação de canal do zero Então, assista até o final importante Como criar um canal do YouTube Como verificar o canal no YouTube Alternativa para verificar canal sem chip Configurando e otimizando o seu canal no YouTube Aumentando a autoridade do seu canal É indispensável você fazer essa aula Adquirindo canais de autoridade de terceiros Até isso você vai aprender, tá? Ah, não quero criar um canal do zero Você vai aprender a comprar canais de terceiros Fertilizando a sua estrutura módulo 8 Então você vai aprender aqui Usar o gerador de views via proxy na prática Árvore genealógica de vídeos Vídeos infinitos Otimização de resultados Módulo 9, gente São bônus Então esses bônus aqui não vão parar com 8 aulas Vão ter mais A gente vai criar mais E a gente não vai cobrar nada por isso, ok? Então, todos os bônus que a gente for disponibilizando aqui Você vai saber lá no Instagram Ah, gente Vou fazer no Stories Tem aula nova lá no módulo bônus e tudo mais, entendeu? Por isso que é importante você entrar naquele Instagram privado Minha lista de influencers Cara, isso aqui a gente vai atualizar Pra quem entrar no acesso vitalício do nosso treinamento A gente vai atualizar todos os meses Com novos influencers que fazem esse tipo de trabalho Então você, se você não quiser ficar procurando influencers Você vai ter uma lista aqui Como roubar tráfego da concorrência Como criar thumb e-mails extremamente chamativas Mais uma aula sobre thumb e-mails Co-produção no YouTube e diversificação Se você quiser aprender a ser um co-produtor Como pegar dinheiro com PA Roteiro de vídeos para download Até isso a gente disponibiliza aqui Falando para a câmera com um especialista Isso aqui é uma aula que eu vou dar pra você Explicando como eu faço meus vídeos Como eu edito meus vídeos Qual é a melhor forma de você iniciar um vídeo E tudo mais Você vai aprender nesta aula Não são uma, são duas aulas A parte 1 e a parte 2 Capa do canal para download Vai ter aqui a capinha do canal Esse aqui é um quiz Que você vai fazer Um quiz interativo Você vai responder Se você acertar a maioria das perguntas Depois que você fazer o curso Você vai ganhar um certificado de conclusão Do nosso treinamento E a filiação mestre do YouTube Pra quem é aluno A gente vai liberar a filiação do nosso treinamento Mas eu quero deixar uma coisa bem clara Aqui pra você Você só vai divulgar o nosso treinamento Se você quiser O nosso treinamento não é aquele curso Que ensina você a vender o próprio curso Em momento algum no nosso treinamento Você vai aprender a divulgar o nosso próprio curso Todas as estratégias do nosso treinamento São pra vender qualquer tipo de produto Se você quiser vender isso aqui Você vai aprender a vender na internet Tá bom? O nosso treinamento é sobre marketing digital Beleza? Então é isso galera Eu tô muito feliz Se você estiver assistindo esse vídeo Antes do dia 5 de julho Não vai ter o link aqui na descrição Pra você comprar ainda Mas a partir do dia 5 de julho Já corre nesse vídeo aqui E clica aqui na descrição do vídeo Pra você se tornar o nosso aluno Do nosso treinamento mestre do YouTube Você percebeu que o nosso treinamento Ele é muito enxuto Ele é muito enxuto Ele é direto ao ponto Você vai comprar ele Vai estudar Vai aplicar E vai colher os resultados Não tem enrolação Não tem aula de 50, 60 minutos Nada disso É direto ao ponto As aulas são de no máximo 15 minutos Porque a gente quer que você Consiga assistir e aplicar Tá bom? E qualquer dúvida Você vai ter suporte e tudo mais Gente Eu espero você dentro do nosso treinamento Junto conosco Tô muito feliz É uma realização Porque você que sabe Você que conhece o meu trabalho Sabe que eu sou afiliado desde 2014 Trabalho 100% como afiliado Até agora E agora Eu lancei esse treinamento pra vocês Junto com o meu sócio Maicon Maso Espero você dentro do nosso treinamento Tchau Tchau Tchau